Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje galera com essa Kriegs zona de dragão eu venho aqui trazer para vocês a arma com talvez o menor recoil visual de todas as armas que a gente tem no Warzone. Aqui tem muita arma nesse Warzone. Ela tem um recuo ligeiramente para cima, é bem baixo o recuo dela, mas o recuo visual dela, ou seja, ela não balança nada. Essa arma você consegue controlar ela tranquilamente, mano. É uma das armas com o menor recuo que a gente tem atualmente e é uma arma do Cold War, que não são armas famosas por ter um recuo baixo. As armas do Cold War são armas que chacoalham bastante. Então essa arma aqui me pediram para testar, eu testei. Vou ser sincero, acho que tem assalto melhor que ela no jogo, mas pelo fato dela ser low recoil, o TTK real dela acaba melhorando um pouco, porque você vai acabar acertando mais tiros. Então para você que tem dificuldade de controlar uma STG, tem dificuldade de controlar alguma outra arma que você não esteve, uma M4, por exemplo, vale a pena você dar uma testada na Krieg, mano. Porque essa arminha aqui é interessantíssima, velho. E é isso, mano. Bora para a gameplay. Não esquece que eu estou na BGS, então se você for brotar lá, dá um salve. Vou sexta, sábado e domingo. Não sei que dia que esse vídeo está saindo, mas confere lá no Instagram, arroba essa vídeo que eu vou estar postando tudo para vocês, fechou? Então é isso, bora para a gameplay. Vamos esperar como é o recuo. Tem gente que ir para a skill. É isso, eu posso conseguir comprar uma E aí Melzinha, dei follow porque eu vim ver se era você mesmo. Ih, tá f***. Que maldinho, eu vou colar aqui. Eita, eu não vou correr. Não, é, é, é fake. Eita, eu vaguei. Também laguei, alguma cara. Olha isso, laguei demais, mano. Ah, ataque cibernétrico, mano. É, 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 é. DDoS, 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 DDoS Você vai bater Vant, ChopX? Sim Bate aí Vant Ah, pei de bater Tem muito cara aqui, velho Você é zumbi, tá? Matado só de fora Eu na contra Embaixo DDoS, 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 DDoS Eu tenho mais um Vant aqui, K Tinha um me pegou um pouco. Fiz merda. Não, 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 desce não, desce não, desce não, desce não. Eu fui detonado duas vezes. Ah, tem muito cara ali, véi. Alguém comprou caixa? Não, não, não. Serrou perdido aqui nessa fight. Estonado duas vezes. Eu comprei caixa, mas acho que ela já veio endurida já. Vou começar a usar combatente diferente, véi. Não aguanto mais ser detonado na moral. Corre. Ameaça derrubada. Finalizei pra mim, né, tio? Finalizei. Meu Deus, o cara é em cima de você, Neto. Meu Deus, eu abri a caixa... Meu Deus, eu abri alguma coisa. Um so 자신imatura vai repetir esses jogadores de festa, né? Olha eles, mas aguenta eles. Foi invuluo ou umaнизidade, ó. Peraí que ela ser personalizou, né? Não, esteia dospinos conseguindo dev Critical do del Purple, das atế… Não deu certo Caraca, mas ele tá muito braço, velho O cara tá full lá embaixo, velho Pô, não entendi, Pedrão Não, aí teria que entender um pouco mais de alguma coisa da vida, mas eu não entendo, Pedrão Não tem embaixo de mim, velho Ah, tem uma caverna aqui, mano Ih, ele subiu comigo Oi Tá bom Meu Deus, é um zumbi Ai, aqui não é um zumbi Eu sou ando perdido com o zumbi do pedido Tem vant aí, família? Não tenho nada, mano Não tenho placa, não tenho dinheiro Não tenho nada nenhuma, mas Ameaça derrubada Ah, tem uma loja, eu tô jogando Tá matando um zumbi? Tomei stun, tomei stun, tomei stun, tomei stun Não, tem dois caras aqui, velho Bora o top, mano Mano, tô fazendo com esses caras aqui há mó tempão, mano Tomando chico toda hora Tem um cara em baixo de mim, velho Olha lá Pô Impossível, cara Ah, corta, corta, corta Morri Caralho Caralho, rapaz Caralho Tá no meu andar, mano Eu não sei Rapaz, não Essa seringola sua foi quase um mel, hein, mano Caralho 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 Costa, costa Ah, velho Caralho 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 Marte do redondo Eu já tiro pra cá Deve fazer... Tem loja aí, loja aqui Tendo fazer o meu Vant, bro Dá pra matar a caçada Super Sonic aí, pra fazer o... O Dervante Ah, tá foda, cara demais Colocou Merda, velho Pegaram Precision aqui, mano Caralho FK, tadinho Deixa pra mim pegar 30, deixa pra mim pegar 30 Uma guerra muito boa, mano E aí, deixa eu pegar 30, deixa eu pegar 30 Não, eu quero uma só Não, tritinho, tritinho, só tem mais 5 bot Certo da puta Ai, desculpa Pega, pega, pega Arrestar, 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 deixa arrestar, cara Peguei 20, tô feliz É, ela queira top comigo Pega, pegamos Sofoda isso aí Deixa arrestar, deixa arrestar Tão tudo bem Tô cadeando o bagulho, cara Aqui ó Tô com 28k de dano 12k de dano, tá bom pra caralho mais em cima meu deus tá aqui ó aquele que parado atrás dele mano e é o que é isso